MÚSICA 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 E conhecer um paraíso Você precisa e eu preciso Dessa manhã, cheia de amor Vamos juntos, vem A natureza se entregar E meu amor acontecer Nesse indivíduo despertar Meu amor, vem ver E entro, entro, desistar Nesse indivíduo despertar O nosso amor se torce, vem Vamos juntos, vem A natureza se entregar E meu amor acontecer Nesse indivíduo despertar Meu amor, vem ver E entro, entro, desistar Nesse indivíduo despertar O nosso amor se torce, vai Amanhece Amanhece Sudo só Amém 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 Amém